Existe um mundo especial onde sou completamente livre. Desfruto a vida ao ritmo que me apetecer. Crio a casa e o jardim dos meus sonhos. Todos os dias acontece algo de novo. Não é só um mundo, é o meu mundo. Animal Crossing New Leaf, exclusivo para a Nintendo 3DS.